E aí, rapaziada, sejam muito bem-vindos, mano, a mais um vídeo aqui no canal, certo? Já deixa seu like aí, mano, já se inscreve no canal, não esquece, ativa o sininho aí, fechou? Na hora que você se inscrever e compartilha com seus amigos esse vídeo, tá bom? Que vai ajudar demais, mano. E é o seguinte, rapaziada, pra você aí, mano, que quer se tornar membro e ter alguns benefícios aí do canal, mano, já se torna membro aí do canal que vai tá me ajudando demais também, mano, e vocês vai ter benefício no canal, mano. Tá ligado? Nas estreias, nos comentários, enfim, em tudo aí no canal. Ah, e também vocês vão saber de conteúdo adiantado, mano. Quem é membro vai saber, vai assistir antes os conteúdos aí, vai saber dos spoilers antes. Então tem muita coisa boa aí, mano, que pra vocês que virarem membro aí vai ter, fechou? Então é isso, mano, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, demorou? É nóis, tamo junto, hein? Mano, olha a moto que o Zon aí deixou comigo, rapaziada. É logo a moto dele, sem placa, sem nada, mano. E o bichão deve ter sacado agora, certeza. E, mano, nós vem nessa oficina aqui, rapaziada. Vou colocar o cap aqui. Nós vem nessa oficina aqui, ó. Eu vim aí buscar uns bagulho aí, mas só que a oficina tá fechada, parece, mano. Aí nem deu pra pegar, não. E então vamos voltar ali pra oficina dele ali, do Zon ali, que nós tá ali, mano. Eu levei o caminhão ali pra... Pra mexer num fio ali, tá ligado? Aí, ele tá mexendo ali pra mim ali. E, mano, será que nós lembramos ainda dar uns grauzinhos, rapaziada? Vamos ver, mano. Ó, aqui mesmo, ó. Toma. Ó, até que nós sabe ainda, mano. Tá louco. Mas, enfim, tamo chegando aqui. Vou parar no sinal vermelho não, mano. O bagulho tá sem... Sem... Sem placa. Vou parar pra quê? Ó, tem uns negocinhos aqui. Será que nós passamos aqui, mano? Aí, ó. Deixa a motinha dele aqui. Ó ele aqui. Ô, maluco. Vai de sua porra, ô. Deixa eu colocar o cap aqui. Ô, mano. Esse cap aqui que você me empresta aqui, pelo amor de Deus, hein, mano. Tá tirando, hein. Esse aí era o capacete do cachorro que ficava aqui. Pera aí, deixa eu dar dois pingos de saldo aqui. Sério? O que você não avisa, louco? Que eu peguei o bagulho ali sem saber, sem nada. Aí. Caramba. Gostou da motoca, mano? Ô, bom, mano. Ô, faz tempo que eu não andava, hein, Zói? Nossa senhora, mano. Você é sua? Tô vendendo. Ah, não, mano. Eu tenho... Tenho medo de andar de moto. É zoeiro, é zoeiro, é zoeiro. Ah, mano, é que eu não tenho muito tempo pra andar de moto, tá ligado? Eu viajo muito e pá e tal. Então, começa a carregar a moto, colocar uns 30 toneladas na moto aí. Você é louco. Aí, tinha dois eixos nela. Eu costumo sair sempre com a moto. Sempre com a moto, ó. Sempre de caminhão, tá ligado? Aí, não tem como eu sair com moto, mano. Aí, não vira, né? Aí, ó. Novidade aí. Dá atenção aí como é que ficou. Caramba, aí. Terminei já seu trampo. Terminou já? Então, ô, você viu que eu lancei as faixinhas nele, mano? Você nem tinha visto, né? Eu já vi, já. Não, eu vi quando você deixou aí de manhã aí pra mexer. Ah, tá. Aí, ó. Coloquei as faixinhas no bichão. Agora deu uma... Uma vivida no caminhão, né, mano? É, acendeu o caminhão, né? Então, deu uma vivida nele. Ô, tô indo lá buscar a carreta lá dele agora, mano. Você quer ir lá comigo? Ou você tá ocupado aí? Ah, mano, eu vou fazer uns trampinhos aqui ainda. Ô, deixa eu falar pra você, mano. Aproveitar que você tá aí. Tá aquela caminhonete ali, ó. A 250 ali? Sim. Botei dois pneuzão novo ali de trás. Faz um teste aí, ó, no pátio aí. Vê se tá bom. Quer que eu teste mesmo, certeza? Pode estrear, pode estrear. Rapaz. Eu já comprei pra isso mesmo. Vamos ver se eu consigo. A semana eu vou encostar ali no evento, ali. Dá uma estreada aí nesses pneus aí. Ô, mano, é sua? Você pegou nas moambinhas de novo? Não, mas essa aí é jogo rápido. No domingo eu vou mandar embora. Ah, tá. Ah, mas eu tenho um evento ali. Domingo eu vou mandar embora. Manda pra minha vida de graça? Oxe. Ah, aí não, né, primo? Manda aí, mano. Ah, pronto. Vamos testar aqui, vou testar aqui. Pode encher, enche o morto aí. Demorou, demorou. Aí, rapaziada. Mano, o que a gente consegue fazer aqui, mano? Ó. O bagulho sai nos negocinhos, hein? Ó. Ah, pega, rapaziada. Oi. Nossa senhora, mano. O bagulho tá saindo, hein? Segura, doido. Tá saindo. Será que segura aqui pra fazer um borrachão? Será que ela segura? Segura, segura. A bicha não é turbão. Pode mandar. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ó, vamos tentar, rapaziada. Mano, quem que tá suviando? Será que é o zon... Ô, doido. Não tô te enxergando, não, mano. Ô. Você que tá suviando aí? Faltou pouca coisa pra pegar na traseira da Porsche, mano. Você é doidão, hein? Ah, não. Você é louco. Vai tá vendo, filho. Ô, mas aí. Boa, hein? Gostei. Deixa eu encostar aqui. Ah, pega. O bagulho é da hora, rapaziada. Nunca... Mano, eu nunca tinha feito isso, não, mano. Eu nem... Nem sabia fazer essas coisas. Caramba, mano. Ó, gastou nada. Gastou nada, zoninho. As marcas. Não. Tá pega. Mas demorou, mano. Então, vou... Vou meter macho aí, zoninho. Então, já que você lá já tá ocupado aí. Eu vou lá buscar a carreta lá do bichano. Eu tenho que terminar uns carrinhos aqui ainda. Ainda bem que hoje, tipo, é trampo leve, tá ligado? Mas olha o tanto de coisa que tem pra fazer aqui, ó. Demorou, então. Tem o carro ali de trás, tem o fiorino. Vou tirar a Porsche aqui pra você tirar o caminhão. É, tira esse fusca aí pra mim ainda aí. Esse fusca evoluído? Tá foda, bichão, né? Monstro, hein? Daqui é linda, mano. Não tem pra ninguém, né, papai? Não, aí não tem, não. Aí é... Aí é de bigode, filho. Daqui é de boneco nas pistas. É isso. Tirar o caminhão aqui, rapaziada. E vou lá buscar a carreta dele hoje, rapaziada. Vou lá buscar a carreta dele hoje. E... Vocês vão ver aí qual carreta que vai ser. Fechou? Sai aqui, bonitinho. Aí, ó. Ô, Zói. Vou partir aí, então. Demorou? É nóis, meu brother. Qualquer coisa aí, se der algum problema, alguma coisa, você dá um salve. É nóis, então. Fechou? Tamo junto. Falou? Falou, é nóis. Vamos de marcha aí, rapaziada. É isso, mano. Bora lá buscar a carreta então do 113, mano. E vocês vão ficar... Vai ficar sabendo aí qual que vai ser a carreta nova do 113 aí. Fechou? Então é isso. Vamos de marcha. É, rapaziada. Já pegamos ali, mano. A carretinha. Já tamo cabichona aqui, fi. Olha como é que tá pesado, rapaziada. E nem tá carregado, hein. O bagulho tá de boa, mano. Nem tô carregado. Tá vazio. E é o seguinte, vou parar aqui na frente aqui, mano, pra mostrar melhor pra vocês, tá ligado? Cadê? De onde que eu posso parar aqui? Ah, tem um posto aqui na frente, né? É verdade. Já para ali, já era. Ó, a lojinha, mano, de roupa. Nike. Tá pega. Aí sim. Aqui, ó. Dá pra parar aqui, ó. Ah, tem uns caminhões ali, mano. Mas acho que dá pra parar de boa aqui, ó. Já era, é rapidinho. Só vou mostrar a carreta pra vocês mesmo. Aí, ó. Já para aqui, ó. Bonitinho. Mostrar ali pra vocês ali, rapaziada. Carretinha. Nova carretinha aí de 113. Toma. Ó. Pretona, rapaziada. Bagulho. Mano, eu acho que preta assim... Eu acho que combinou, hein, mano. O que que vocês achou, rapaziada? Pretona assim, ó. Combinou ou não combinou? Se liga. Eu acho que ficou da hora, hein, rapaziada. Então, mano. É o seguinte. Nova carretinha aí do 113. É uma faquine, certo? Dois eixos aí, ó. Vocês... Eu vi uns comentários aí pedindo, tá ligado? Pra mim colocar na dois eixos e tal. Quem sei o quê. Eu já ia colocar na dois eixos, né, rapaziada. Porque é a carreta que mais combina com o 113. Porque, primeiro de tudo, também o caminhão é um... É um caminhão toco, né, mano. Não é trocado, então... Então, combina mais na dois eixos e tal. E é isso aí, mano. Ficou desse jeito. O que que vocês acharam, rapaziada? Já comenta aqui embaixo, mano. Pra mim saber aí o que que vocês acharam. Se vocês curtiram, não curtiram. O que que vocês acharam aí... É... Do novo conjunto, tá ligado? Então, já comenta aí já, mano. Fechou? E é o seguinte, mano. Acho que eu vou partir já. Nossa, mano. Logo rasgou o bagulho. Nossa, já vou ter que arrumar aqui, ó. O bagulho ali do... Do refletivo ali do... Do para-choque, mano. Parece que tem um pessoal ali na frente do caminhão, mano. Mas, enfim. Eu vou partir, mano. Vou embora. Já era. Mostrei pra vocês. Lá na cidade, lá eu mostro com mais detalhe, tá ligado? Mostro com mais detalhe. Eu ligo, Marquinha, porcaria aí, ó. Então, cara. Opa. Beleza, amigo? Bom? Bom dia. Tem que obter esse caminhão da frente, hein? Ô, é... Tem, cara. Tem, mas... Caramba, essa falta de educação aí, pô. Tá bravo, hein? Não, caminhão velho em costas dispostas aqui, não. Negócio de caminhão velho no outro posto ali, ó. Ih... Tá desmerecendo mesmo o bagulho aí, mano? Se liga, Marquinha. Cara, querendo tirar uma com nós aí no caminhão velho, hein? É. Ai, meu Deus do céu. Tem que rir de uns caras desse mesmo, né? Pode tirar isso aí, mano. Ixi, mano. Caminhão velho no outro lugar, ó. E uma coisa. Nunca vai ter condição, não, rapaz. Tem dois caminhões desse aqui, ó. Olha lá, ó. As máquinas aí. Aquilo é máquina, rapaz. Caramba. Essa porcaria aqui você chama de caminhão, não, filho. É, e só porque você tem esses caminhões aí, você acha que você é o melhorzão aí de todos aí, é? É isso. Quem manda aqui na área aqui é eu. Quem manda aqui sou eu, rapaz. Eu que digo, eu não digo. Quem manda aqui. Ah, tá bom. Agora o posto é seu, hein? Vai falar que o posto é seu também? Esse pedaço todinho aqui, ó. Pode perguntar quem é o japonês aí que você vai saber quem é, rapaz. Ah, você pode ser dono de caminhão, rapaz. Mas você não é dono de posto aqui, não, rapaz. Oxi. Não é de desumilde aí. Se eu quiser, eu compro essa porcaria sua aí, rapaz. É, e esses dois caminhões é seu por acaso? Os dois é meu, ele tá quitado, ele tá no nome. Ah, sai daí. Nem deve ser seu isso daí, maluco. Deve ser meu o quê, rapaz? Você tá doido? Tira esse caminhão daí, senhor. Ô, John, ô, John. Tira esse caminhão daí. Ô, John, ô, John. Vamos embora aí, pô. Vamos embora, cara. Vamos embora, vai. Ele que tem que tirar o caminhão. Ninguém vai estacionar o caminhão aí na frente, aí, ó. Vai, escuta seu amigo aí, ó. Escuta seu amigo. Vai embora, cara. Você é mó desumilde aí, maluco. Tira esse caminhão. Não é desumilde, não. Aqui não é lugar de caminhão, velho. Caminhão. Cara... Olha aí. Eu não vou nem falar nada pra você, não, tá? Eu vou sair aqui, ó. Bora, rapaz. Vai embora. Não, tá bom. Eu vou sair daqui, ó. Eu vou sair daqui. Pode ficar tranquilo. Pode ficar de boa. Vou sair. Pede break. Vocês viram isso, né, rapaziada? Vou nem falar nada, não, mano, pra esses caras aí. Aí, mano. Deixa eu tentar ligar esse caminhão aqui. Ixi, Maria, o caminhão não quer nem ligar, mano. Ó, os caras já saíram até na frente, já, ó. Vou até deixar esse povo ir na frente aí, mano, porque eu não quero nem pá, mano. Sai fora, mano. Que povo desumilde, rapaziada. Você vê, mano, como que o dinheiro sobe pra cabeça? Ó, os caras aceleram, mano. Você vê como é que os bagulhos sobem pra cabeça, rapaziada? É, mano, é difícil, mano. Esse tipo de gente aí, ó. Isso é louco, mano. Sobe pra cabeça demais, mano. E é difícil, mano. Os caras tem um dinheirinho a mais aí. Mal sabe ele, rapaziada. Mal sabe esse cara aí que eu tenho um caminhão igual o dele, mano. Tem um caminhão igual o dele e ainda o outro melhor ainda. Aí vamos ver aqui pra onde que eles vão virar, ó. Um virou pra lá, ó. É, os dois virou pra lá, ó. Vou até buzinar aqui, ó, pra eles aqui pra dar um tchau. Mas é isso, rapaziada. Mano, vamos partir, certo? Vamos partir. Eu vou ter que passar num lugar ali ainda ali, pegar uns negocinhos, mano. Acho que é logo ali, ó. É, logo ali mesmo. Vou pegar um negocinho ali e vou... Aí eu vou partir pra cidade, mano. Fechou? Deixa eu ver... É aqui mesmo, é. Aqui mesmo. Porque ainda hoje eu tenho que resolver os negocinhos, mano. Tá ligado? Vou pegar umas pecinhas aqui. Eu acho que é aqui, mano. Não sei nem se tá aberto. Vou encostar aqui mesmo, aqui. Vamos ver se esse negócio tá aberto aí, mano. É, rapaziada. Voltamos aqui, mano. Mas ninguém me atende aqui. Então eu vou embora, mano. Quero nem saber de nada, não. Eu esperei uns 15, 20 minutos aqui. Nada de ninguém chegar. Tô aqui até agora e nada também, mano. E é o seguinte. Rapaziada, vocês não vai nem ter... Mano, vocês não tá nem acreditando. Lembra daqueles dois caras, rapaziada, que estavam lá no posto ali e tal? Agora há pouco ali? Então, os caras passaram ali atrás ali, ó. Onde que tá passando aquele carro lá, ó? Carregando a lancha lá, ó. Eles passaram pra lá, mano. Lá pra aquele lado lá. Aí parece que eles foram pra rodovia, mano. Será que já consegue alcançar eles, rapaziada? Vamos fazer o seguinte, mano. Vamos acelerar aqui. Vamos tentar alcançar esses caras aí. Vamos ver se eles... Se eles tá falando alguma coisa no rádio, mano. Sei lá, alguma coisa do tipo, tá ligado? Vai que nós, né? Nós trombos os caras, mano. Vai ter que ver se não alcança eles, né, mano? É, vamos ver se não alcança eles, mano. Vamos aí, bora. Vamos subir aqui. Eu não sei, não, mano. Acho que nós não vai conseguir alcançar, não. Mas, rapaziada, eu tinha que voltar aqui pra trás, mano. Será que nós... Se não consegue aqui, ó. Aí, ó. Fazer o retorno aqui mesmo, ó. O bagulho dá bom, mano. Não tá vindo ninguém. Já era. Vai por aqui, ó. E... E, mano, cê é louco, rapaziada. Os caras humilhou nós ali com força, mano. Mas o bagulho não me abala, nem nada. Então tá suave, fio. Tô de mente limpa aí, ó. Consciência limpa. Então... Tá suave. Tá tudo de boa pra mim, tá ligado? Tá tudo tranquilo. Tá tudo bem. Mas não pega nada, fio. E é isso. Vamos acelerar que nós vamos chegar ali em casa. Eita, pega, mano. O carro vindo de frente, mano. É... O que que eu ia falar mesmo? Ah, rapaziada. Amanhã, mano... É o seguinte. Amanhã nós tem... Mano, eu tô com uma ideinha pra gravar ali pra vocês. Tá ligado? Tô com uma ideinha pra gravar pra vocês. Só que eu não sei... Se eu vou postar no sábado. Tá ligado? Ou postar na segunda, mano. Porque... Não adianta eu postar vídeo no sábado pra vocês. Que vocês não assistem, mano. Eu não vou postar vídeo à toa. Tá ligado? Eu não vou postar vídeo à toa aqui pra vocês não assistirem, mano. Eu prefiro nem postar, tá ligado? Vou pegar a rodovia aqui, mano. Aí, ó. Não vai pegar. Ixi, rapaziada. Olha ali, mano. Olha ali, rapaziada. O que que tá levando em quadro? Aê, toma aí, seus... Eu nem tenho o que falar, mano. Olha, rapaziada. Os caras tá... Os caras levou em quadro ali, mano. É eles mesmo, né, mano? Porque... É, eles mesmo não... Não é possível ter dois caminhões iguais dos caras, mano. Não é possível. Aê, rapaziada. Tá vendo como é que o car... Ai, meu Deus do céu. Rapaz, do céu. Eita piga, mano. Deixa eu encostar aqui, mano. Até desligar o cam... Eita bexiga. Desce, vagabundo. Desce. Calma aí, senhor. Opa. Você tá de brincadeira? O que que foi, senhor? O que que aconteceu? Passando a abordagem, ele xingando nós, meu. Tá de brincadeira? É... Não, senhor. É que... Eu não xinguei, não. Você escutou errado. Você escutou errado, pô. É que... Aqueles caras ali que o senhor tava abordando ali... É... Arrumou briga comigo, sabe? Algum... Isso aí a história tá mal contada, hein? É, arrumou briga comigo há uns tempos atrás. Eita, senhor. Eita bexiga. Não. É... Arrumou briga umas horas atrás aí comigo aí. Me xingou e tal. Aí agora... Só passei ali só pra tirar um sarro mesmo da cara. Mas desculpa aí, senhor. Vou atrapalhar o trabalho de vocês aí. Tá tudo em dia os documentos aí. Tá. Opa. Tudo certo. Quer conferir? Quer verificar? Não, não. Mas se orienta. Se é outro policial entender errado ali, você ia se lascar junto. Não. Perdão, perdão. Eu não xinguei vocês, não, pô. Não foi pra vocês, não. Não falei nada, não. Beleza? Então segue viagem aí, ó. Fique esperto, viu, moleque? Desculpa aí, senhor. Desculpa aí. Bom trabalho. Rapaz, seu. O policial... O bichão veio... O bichão veio no apetite mesmo, hein, mano. Ó, vai voltar na contramão ainda. Caramba, rapaziada. Agora deu um gelo, hein. Tá, bexiga. Quase que o karma veio pra mim, fi. Rapaz do céu. Tá maluco, mano. Mano. Olha. Chega... Chega, tá tremendo, mano. Tá, pega, mano. O policial chegou... Mirando a arma. Desce, desce. Vixe, Maria. Tá louco, rapaziada. Mas enfim, mano. Vamos partir pra casa aqui. Vamos acelerar. Que não tem uns negocinhos ainda pra fazer, mano. Rapaz, hoje... Hoje o dia tá sendo cabuloso, hein, mano. Tá maluco, velho. Tá louco. Mas é isso. Vamos acelerar aqui, mano. Bora. Tá maluco, velho. Tchau, 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 tchau.